O desejo delas, o terror deles Aí bululô, tô com seu filho aqui em O Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho Mas sozinho não volto Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto, faz estar com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete avesso, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby, atura o surto O barão roncando com as frose do OnlyFans Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram Rei da revoada nas madrugada paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Cari, baba e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil ESP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Nós sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, aturo, surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, aturo, surta ESP, MC Parva, indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí Parva, agora se conheceu a verdadeira Revoada, né? Calma aí que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te indo telefone E aí Tubarão, cadê a Revoada? Diretamente é... Restante Lafax Restante Lafax É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é... Restante Lafax Restante Lafax Restante Lafax É o GM no beat Emplacando mais o... Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Nós passou, mas não deixou abalar nossa mente Fiz amizade com ela, felicidade É ver o sorriso das crianças e a paz de encanto Encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Chega a vida, cala e frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de vela e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo, colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser A receita é do pai E a colheita Seu filho que colheu Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva Que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Que preto com dinheiro Sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no ponteiro da melhora Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Oh, grapo, show, dormiu, cortou, raspo Oh, 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 o que bate e volta E bate no ponteiro da melhora Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Oh, 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 grapo, show, dormiu, cortou, raspo Oh, 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 o que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim Achei que era meu fim Deus entendeu como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Onde nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o beck Luta pela cabeça A vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido por dinheiro Quando vê como que é teste Desistir de tudo Largar na hora Sou menor, mas sem mente De erguer minha favela Demolir todos os barraco E fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Tem coleção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande No meio da favela Porém quanto maior o sonho O maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí por nós, Senhor Livrar da maldade desse mundo Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado Tem que dividir o pão E na gominha de madeira Pingos e goteiras Não muito novo Foi aí que eu conheci a fã Vários conselhos da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara E honrei o meu Carre lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança Tá pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garage lotada Huracão, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança Tá pros ouvidos Certo dia Olhei pro céu E fiz um pedido a Deus Em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível Era só questão Quem disse que na lama Não tem diamante Quem disse que flor Não nasce no lixão E o zenen no que passei Fortaleceu Fé em Deus Mas não para Sonhar E lá em casa Meu barraco Não tem mais goteira Na Fortaleza É uma Gomorra Com visão pra lá Da favela onde vim E sei Onde quero Onde posso Chegar Não me vejo Melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu sou falho Mas eu sou fiel Hoje provo Como Deus é bom Persistente Igual o Daniel Lá nas covas Dos leões Tô valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu ex Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suportei o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da mainha Trazendo o desespero e levando o sorriso do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Deus colocou uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra gorar Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra gorar Nossa vida Poucos pra ajudar Poucos pra ajudar Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele ele vai vigiando Mó se testa na vitrine admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou a inveja morde a cara Fui na Lamborghini e saquei uma vista Amigo eu conto no dedo ao pai conto meu segredo Minha dificuldade e medo me apaz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira mas muita fé em Jesus Ver nós vão ficar não é segredo Disfrutar do maloqueiro Já foi chinelo de dedo o pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono leve o inimigo Faz amigo pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o Trafica Pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o Trafica Pop 100 É o GM no beat emplacando mais um Emplacando mais um Vou levar minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vi Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas que linda vista em Bahamas Viver no que eu sonhei como é todas as piranhas Um banquete de rei no bolso, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa Combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça Puta que só se solto com tequila A sua bunda a marca da minha palma Semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada Flashback na mente do olhar das bandita Bem me quer, mal me quer Mas eu sei que ela me quer 01 né 02 por isso eu sorri das mulher Bem me quer, mal me quer Mas eu sei que ela me quer 01 né 02 por isso eu sorri Vou levar minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vi Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta eu nunca me sinto sozinho Tô no melhor momento Então deixa que nois banca Revoada no alto mar Eu sono vindo a lanche Se assiste é insaciável Tragem de laranja Que nois despeja na sua boca Que te deixa na onda Traz a erva da calife Um estra rasta la vista Faz o que ouve no funk Parecendo a minha calife Acostumado com as gringos Ela raja me admira Ela raja me admira Bem me quer, mal me quer Mas eu sei que ela me quer 01 né 02 por isso eu sorri das mulher Bem me quer, mal me quer Mas eu sei que ela me quer 01 né 02 por isso eu sorri Fechei meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente Fala na cara Não sente saudade Brigas ingenas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sabe dos meus corre Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco É um mundo de nome E eu Me deparei com meu semblante fechado Muito mais furgado Sempre bem armado Inocente Eu não sou Mais amor pra quem nasceu Pobre que é dobrado E entenda Difícil por nós dois Yeah Te amei pra caralho E vocês foi Sem um adeus, sem uma carta Me deixou sem entender nada Conheci meu pior lado Talvez pra elas foi até melhor Busquei vários baseado Talvez amenize a minha dor E no dia que a última chama Cês apagam E no dia que o marimé Se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora nós dois se tromba Pode ter certeza As pedras sem contar Diversas memórias Eu e essa gatona Dentro da lavona Que saudade que dá Antes do mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice Sem tabaco Só flor Hoje é sem massagem Couro com coste Uma doce de amor Fica a vontade Joga o seu charme Pra mim também Joga o popo na cama King size Ela se perde E aumenta o teor Ela bebe whisky Fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe whisky Fica bobo Retoca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda Relembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara Não sente saudade Brigas ingenas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sabe do meus corre Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco É o mundo de nome Fala na cara Não sente saudade Brigas ingenas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sabe do meus corre Até caí quando tomei uns bote Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco Eu mudo de nome Fechei meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente Diretamente Estão de Lovefuck Estão de Lovefuck Estão de Lovefuck Estão de Lovefuck Run 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 Odila Estão de Me É o GM No beat Emplacando Mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho planos Passa por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Noi passou mas não deixou abalar Na nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de encanto Encanto nas favelas Nois é o gueto Pobre louco Maloqueiro Fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha hoje diamante No outdoor estampado meu nome E frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velha e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo olhando frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela vem ser Receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Fui preto com dinheiro sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grappa o show dormiu cortou raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grappa o show dormiu cortou raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini e cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim Achei que era meu fim Deus entendeu como um aprendizado E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo Com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Onde nós virou exemplo Nas favelas Paz Molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black Luta pela família Onde nós virou exemplo Nas favelas Paz Molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black Luta pela família Minha vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito A responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com dinheiro Quando vê como que é teste Desisti de tudo Largar na hora Sou menor Mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barraques Fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje favela do constrói Vizinha Tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu potinho Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Tem coleção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala Pra nós Quem tá Feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas Ecoar minha voz Fala Pra nós Quem tá Feroz Sonhei Com aquela tal Casa grande No meio da favela Porém quanto maior o sonho O maior é a queda Realidade é uma só E nunca vice-versa Se tem dinheiro Tá no topo Se não tem Tá na miséria Olha aí por nós Se eu Injustiçado Injustiçado Invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro Limpo Nada vai arrumar Garage lotada Huracão Cereja Jete Panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos traques de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança que os ouviu Certo dia olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o veneno que passei Fortaleceu Fé em Deus mas não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Pra fortaleza é uma Gomorra com visão pra lá Da favela onde vim E sei Onde quero, onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Tô valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu êxão Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suporte o processo? Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da Maria Trazendo desespero E levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece mirage Deus colocou uma lambo na minha garage Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que planta e levanta em meu troféu No juízo final Vamos ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agorar Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agorar Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto Com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele Ele vai vigiando Monsita está na vitrine Admirava O carro tenebra Que meu olho brilha O ano passou A inveja morde a cara Fui na Lamborghini Saquei uma vista Amigo eu conto no dedo Ao pai conto o meu segredo Minha dificuldade Medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Ver nós ou ficar não é segredo Disfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono Leve o inimigo Faz amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Hahahaha O desejo delas O terror deles Ai bololo Tô com seu filho aqui em O cot É sempre assim Posso até sair sozinho Mas sozinho Não volto Tropa sempre machigando Das grandona Que eu mais gosto Enquanto eles lança carro Noi ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas E nas alturas Eu te soco Desce e bola pra nois Joga em câmera lenta Tira foto Faz estar com os bandido Que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda Noi comprou Por isso que ela se abre Me chama de amor Meu coração não é gelado Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trancafiado A sete aves Sete piranhas Sete mares Casei com a putaria Não abandono nunca Adoro a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Bebe a turma Eu surto No barão roncando Com as Frozen do OnlyFans Nois come meme Sobe o vouch do seu arroba No Instagram Rei da Revoada Nas madrugada Paulista Terro de olho Gorda de estrado De Piriquita Cari Baba e os 40 Ladrão melhor do Brasil Bem-vinda bebê Tá com a tropa do arrancadil ISPBH Porto Alegre O Rio Nós vai mandar te buscar Na limousine do tio Phil Tacando uma chanela Abusada Começa a ganta do fogo bombom Ela sabe que não vale nada Mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai Vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa Nós faz o pix Ou passa no cartão Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Baby aturo surta Casa e caputaria Não abandono nunca Adora a pernoitada Vivência maluca Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro nato Baby aturo surta E SP MC Paiva Indo nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa Atinge o sucesso nacional Na rádio de todo o país E aí Paiva Agora você conheceu A verdadeira Revoada né? Calma aí que tem um parceiro Querendo encostar Calma aí que o chão tem no telefone E aí Tubarão Cadê a Revoada? Diretamente é Restante Lovefuck Restante Lovefuck É o Coutinho Então pega a visão Vestir meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente Fala na cara Não sente saudade Brigas ingenas Isso até faz parte Menos eco Bem mais maturidade Menos eco Bem mais maturidade E ela sabe dos meus corre Até cair Quando tomei uns bote Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar eco Eu mudo de nome E eu Me deparei com uma semblante fechado Muito mais furgado Sempre bem armado Inocente Eu não sou Mais amor pra quem nasceu Pobre que é dobrado Intento E fiz isso por nós dois Yeah Te amei pra caralho E vocês foi Sem um adeus Sem uma carta E no dia que o Marimé Se estiver preste a secar É assim que eu fico sem você Sem você não dá Uma hora Nós dois se tromba Pode ter certeza As pedras se encontra Diversas memórias Eu e essa gatona Dentro da lavona Que saudade que dá Antes do mundo era grande pra nós Hoje toca meu som em todo lugar Ela bala meu ice Sem tabaco Só flor Hoje é sem massagem Coro com coste Uma doce de amor Fica a vontade Joga o seu charme Pra mim também Joga o popo na cama King size Ela se perde E aumenta o terror Ela bebe whisky Fica bobo E toca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda E lembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Ela bebe whisky Fica bobo E toca o gloss da boca Amor de bodo bolado Eu e ela a noite toda E lembrar dos velhos tempos Quando colava no QG Hoje apoia na sacada Na minha varanda gourmet Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico Eu mudo de nome Fala na cara, não sente saudade Brigas ingênuas, isso até faz parte Menos eco, bem mais maturidade Menos eco, bem mais maturidade E ela sabe dos meus corre Até caí quando tomei uns bot Mas me levantei Fiquei bem mais forte Se eu não ficar rico Eu mudo de nome Fechei meus olhos E ela apareceu pra mim Na minha mente Se eu não ficar rico Eu levo a minha vida sempre nos sorrisos Eu sigo o pé no camo e sempre em viquei Deixa aqui minha realidade é eu que vivo Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranhas Um banquete de rei no bus, um bolão de grana Apreciando uma da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila A sua bunda amargada, minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandida Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01, né, 02, por isso eu sorri das mulher Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01, né, 02, por isso eu sorri Vou levar minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre invico Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta, eu nunca me sinto só Tô no melhor momento, então deixa que nós banca Revoada no alto mar, eu sono vindo a lanche Se assiste, é insaciável, tragem de laranja Que nós despeja na sua boca e te deixa na onda Traz a erva da calife, um estra rasta la vista Faz o que ouve no funk parecendo a minha calife Acostumado com as gringos, ela raja, me admira Ela raja, me admira Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01, né, 02, por isso eu sorri das mulher Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01, né, 02, por isso eu sorri É o GM no beat, emplacando mais o... Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou, mas não deixou abalar nossa mente Fiz amizade com ela Felicidade é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome E frio, lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo, colhendo frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser A receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Que preto com dinheiro, sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meiota Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E um pegou em mim Achei que era meu fim E Deus entendeu como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo Com fé Deus vai abençoar Te pedindo as orações Entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto Fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black Luta pela família Hoje nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black Luta pela família A vida é louca Onde vários se adiantam Põe no peito a responsa Outros querem ir pro problema Corre pra boca Iludido com dinheiro Quando vê como quer ter Desistir de tudo Largar na hora Sou menor, mas tem em mente De erguer minha favela Demolir todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Tem coleção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho o maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo, se não tem tá na miséria Olhar aí por nós, Senhor Livrar da maldade desse mundo Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado, tem que dividir o pão E na gominha de madeira, pingos e goteiras Não muito novo, foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona é criança pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garage lotada, huracãs, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor, vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança que os ouviu Certo dia olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou, é fiel quem prometeu Eu era pequeno, mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zenen no que passei, fortaleceu Fé em Deus hoje não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Me afortalizar uma Gomorra com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Lá nas covas dos leões Tô valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu exe Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suportei o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da manhinha Trazendo desespero e levando O sorriso do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Mas coloca uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agorar nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agorar Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Sentir a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele, ele vai vigiando Monsita está na vitrine, admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou, inveja morde a cara Fui na Lamborghini, saquei uma vista Amigo, eu conto no dedo, ao pai conto o meu segredo Minha dificuldade, medo, minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros, nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira, mas muita fé em Jesus Ver nós ou cá não é segredo, desfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo, o pouco passou aqui Não grite sua felicidade, a inveja tem sono Leve o inimigo, faz amigo pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche, no Stories também O Zona Leste ficou forte, tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o Trafic é a Pop 100 Agora é um milhão na Porsche, no Stories também O Zona Leste ficou forte, tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o Trafic é a Pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Elevando a vida sempre nos torridos Eu sigo o pé no campo e sempre vi Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonho e comer todas as piranha Um banquete de reino bus, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila Na sua bunda a marca da minha palma Semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada Um flashback na mente do olhar das banditas Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri das mulher Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri Vou levando a vida sempre no sorriso Eu sigo o pleno, calmo e sempre invico Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta, eu nunca me sinto sozinho Tô no melhor momento, então deixa que nós banca Revoada no alto mar, eu sono vindo a lanche Se assiste, é insaciável, tragem de laranja Que nós despeja na sua boca, que te deixa na onda Traz a erva da calife, um infrosta lá vista Faz o que ouve no funk, parecendo homem a calife Acostumado com as gringos, pela raja me admira Ela raja me admira Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri das mulher Bem me quer, mal me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um não é zero dois, por isso eu sorri Zero um não é zero dois, por isso eu sorri Zero um não é zero dois, por isso eu sorri Zero um não é zero dois, por isso eu sorri